Vem me amar, vem me fazer feliz, agende a recaída Você sabe que eu e você é amor pra toda a vida Vem me amar, vem me fazer feliz, agende a recaída Você sabe que eu e você é amor pra toda a vida Cancela o check-in, desfaz a despedida Você sabe que eu e você é amor pra toda a vida